Bom galera, agora estamos aqui, eu vou fixar o pedal aqui do lado de cá É isso aí, tá aqui Deixa eu limpar aqui a ponta dele Que pegou um pouco de graxa aqui dentro da rosca Eu vou botar a trava rosca aqui na poca também Certo? Eu não quero que fique limpinho, sem nenhum vestígio de óleo aqui Então vamos lá, vou botar o trava rosca Vamos pôr o pedal O pedal está no lugar Agora um pinguinho Um pinguinho apenas, travar a rosca aqui galera Pode ser aqui mesmo Aqui na pontinha Só para travar o final Não é outra coisa não Travar o final da rosca Vou dar um torquezinho aqui no final e dar uma travadinha nela Vamos usar aqui a nossa ferramentinha aqui Ó galera Vale a pena comprar essa ferramenta aqui ó Que é o extrator de pé de vela Tá? Aí você precisa tirar, desmontar alguma coisa Se você não tem essa ferramenta Você vai ter que morrer na mão do bicicleteiro Certo? Você vai ter que morrer na mão do bicicleteiro lá O meu amigo aqui, o Carlos Que é a bicicletaria aqui no bairro Eu fui lá aquela vez para poder Para poder Ele tirar para mim Para eu poder ver o eixo como é que estava Ele não quis receber Eu quis pagar para ele Ele não quis receber Ó galera Não tem jogo nenhum aqui ó Tá? Não tem jogo nenhum pedal É não Está firme Vou motocê Queira Deus que fique assim Que olha Não é por nada Mas enche a paciência Está vendo? Travar a roça que está aqui Então vai travar a roça dessa porca também Tomara que faça o mesmo lá na porca do Na porca lá que centraliza o eixo lá É... Bom Vou só confirmar o aperto na porca do outro lado E botar a tampinha lá Aí nós vamos esticar Esticar a roda lá Esticar o... Alinhar a roda Ok? Vou confirmar o aperto aqui Já travou legal aqui Aí vamos botar isso aqui ó Tampinha para fechar Para a porca soltar A tampinha deve segurar alguma coisa Sei lá Certo? Agora galera Nós vamos fazer o seguinte Bom Vamos acertar a roda primeiro Depois eu vou fazer o... Passar o cabo Certo? Então vamos lá Vamos alinhar a roda aí Deixa eu guardar essa ferramenta aqui Porque isso aqui Porque isso aqui não pode Estregar essa rosca Estregar essa rosca Que lascou-se Tá? Então Ferramentinha muito útil galera Ó Eu paguei eu acho que Foi vinte e poucos reais No... No mercado livre Tem mais cara tá? É só vem isso aqui Tem uma outra que vem Vários bicos para colocar aqui dentro Ponteira para colocar aqui né? De acordo com o tipo de eixo Que vai ali Tá? Esse eixo aqui Tem a porca Então é esse aqui ó Tá? Chave 14 aqui Tem um que é chave 16 Acho que é da Shimano Chave 16 Tá? Mas para a Souza é esse aqui 14 aqui Tá? Aqui A rosca encaixa certinho ali É um padrão Só essa parte que muda A Shimano é diferente Acho que é... Eu acho que é 16 ou 17 Essa chave Esse cachimbo aqui E tem um que já vem Com uma chave Uma chave própria Para ele O outro só vem Só essa peça aqui Mas vale a pena comprar galera Qualquer uma das versões Vale a pena você comprar E ter isso aqui Também você que faz A própria manutenção Na sua bicicleta Perfeito? Então vamos lá galera Agora eu vou ter que fazer O alinhamento da roda aqui Então Eu vou colocar Eu vou virar o contrário Da bicicleta Vou fazer ela Virar o contrário Para o lado da luz aqui Para ficar mais fácil Para vocês visualizarem Botar ela Para cá um pouco Aí agora Eu vou fazer O giro Guardar esse Guardar isso aqui Que não vai precisar mais Isso aqui Também não vai precisar agora Deixar aqui em cima Tudo que não Você não vai usar de imediato Tira do caminho Certo? E você não vai usar Então não precisa você Deixar no caminho Para atrapalhar Sem querer Você mete o pé Você mete o pé E joga longe Então Aqui Isso aqui Pode vir para cá Pode vir para cá Eu tenho que dar uma limpada Nesse cabo aí Do Campeou um pouco para trás Esse cabo do Do motor Eu tenho que dar uma limpada Para ele Que é Porque Me levou todo De graxa Ele estava mexendo na catraca Bom galera Aqui está o O esticador Então eu vou abrir um pouco mais Para tirar ele Para colocar ele aqui Aqui na Na posição certa dele Prontinho Agora eu vou apertar ele de novo Vou colocar ele de novo Aqui Vamos levar para ver Só uma olhada aqui Aqui A luz está boa Para lá Certo? Vamos lá Então tem que pegar o esticador Dar uma Apertada nele As pocas já estão Tudo no seu devido lugar A catraca está quase esticada A corrente está quase esticada Certo? Vamos chegar na poca aqui A mesma coisa do lado de cá A mesma coisa do lado de cá Dar uma viradinha um pouco para cá Para pegar melhor Deixa eu ver se está boa Vai esperto um pouquinho Certo galera Vamos lá Aqui Fecha para cá Encaixa aqui o esticador Aperta com a mão Só para ele ir no lugar Certo? Boca está no lugar Certinho Agora nós vamos dar um aperto com a mão aqui A corrente já está quase toda esticada Deixa eu ver O que está pegando aonde? O que está pegando aonde? Tem alguma coisa pegando Em algum lugar? Está Acho que é aqui Acho que o freio está muito apertado Deixa eu ver se vai É o freio Bom O freio tem que acertar ele ainda Então vamos lá Agora nós vamos apertar aqui o esticador Um de cada vez Para a roda poder vir no lugar e fazer o aperto Vamos pegar as duas chaves da roda que eu vou usar de imediato Que no caso aqui a A primeira que eu vou usar é a 3 oitavo Tá? É a 3 oitavo Ou a 10-11 No caso aqui você vai usar a número 10 Vamos lá Apertadinha aqui Tem que ficar um dedo aqui galera Está vendo aqui? Mais ou menos Um centímetro de cada lado Deixa eu ver O lado de lá está um pouco mais Vou apertar mais um pouquinho aqui Certo? Olha Já prensou meu dedo Então agora vamos para o outro lado Para ele fazer essa correção Para a roda ficar alinhada Certo? Aqui tem quase 2 centímetros 1,5 centímetro Então agora eu vou apertar aqui Para a roda ficar alinhada E não ter problema Deixa eu soltar um pouco Soltei A corrente ficou tirindo aqui Então volta um pouquinho A corrente está muito Está muito esticada Aqui também a mesma coisa Volta um pouquinho Lá está um centímetro e pouco Um centímetro e pouco Tá galera Então Então é isso aí Aqui não tem mais o que fazer Agora aqui é só Vou dar só uma pequena Afrouxadinha aqui E aqui também um pouquinho Certo? Deixa eu ver Aqui está um centímetro Aqui está um centímetro Agora é isso aí galera Agora a chavinha Deixa eu ver Esticada a corrente É o talo A hora que começa a andar também Ela afrouxa Ó a catraca Começando a ir para o lugar Está começando a ir para o lugar Ela vai continuar o aperto final dela Falta menos de um milímetro Para ela encostar lá Eu não entendo Como é que essa catraca Teve que entrar na cacetada aí Meu É Cada uma É cada uma que a gente vê Que não entende Mas vamos lá Então Agora é apertar a roda Tentar um pouquinho mais para lá Deixa eu ver Aqui está no string Foixar um pouquinho mais Só para a catraca não ficar muito esticada Pronto Aqui Deixa eu ver aqui atrás Para o outro lado A questão é que ela fica muito esticada Ela pega na carenagem Mas na hora que eu apertar aqui Ela já vai Já vai no lugar Então agora galera É apertar As duas porcas aqui Que fixa O motor no quadro E depois nós vamos É É Apertar aí a A porca da pedaleira E a contra porca Ela fixa a pedaleira O guardapé E ao mesmo tempo Ela é contra a porca Para evitar que essa porca aqui da roda se solte Pronto Não apertem muito galera Porque Deixa eu ver É Tá bom Não apertem muito Para não espanar essa rosca Porque se espanar essa rosca Não tem outro jeito Você vai ter que trocar o eixo Apertei aqui Aqui está no mesmo E para trocar esse eixo É um perereco Deixa eu ver como está Ó Ficou Que lindo de novo galera Então aqui Eu acho que pode afrouxar um pouco mais Esse O esticador Porque ela vai esticar novamente E vai A hora que apertar A corrente vai esticar ele Então Pode afrouxar um pouquinho aqui Deixa eu ver Um quarto de volta Um quarto de volta Aqui também Um quarto de volta Certo Então agora Vamos afrouxar novamente O parafuso A corrente vai ficar frouxa E nós vamos reapertar novamente Prontinho Aqui a mesma coisa Ó A corrente está nos trinques Agora vamos reapertar novamente Deixa eu ver como tem que está Aqui está encostando aqui Está igual dos dois lados Tá Então agora É só apertar e boa A mesma coisa A mesma coisa Pronto Já está apertado Agora deixa eu ver Como é que ficou a corrente Ficou bem esticado galera Tem jeito não Certo Agora O que que nos falta fazer aqui Prender o motor Prender o Passar o cabo do motor Tá Como eu falei para vocês É Geralmente ele vem passando por aqui Ó Entra aqui Eu não gosto de fazer isso Por que Porque passa pelo meio da corrente E se a corrente escapar Vai bater nele E Isso aqui pode cortar o cabo E pôr o cabo em curto Estragar o cabo Então eu prefiro vir por aqui Eu Prendo até aqui Daqui eu subo e entro por aqui Ó Certo Manda ele para dentro Dentro da Dentro da Para dentro da Da centralina Pelo outro lado lá Certo Então eu prefiro assim Porque aí eu livre da corrente Como a carenagem vai cobrir aqui Fica protegido a subida dele Bom Vamos pegar aí o forca-gato Para poder Prender o motor Beleza